Danilo, solta o som! Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize, no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Esses são os votos da Riquiarte. Manda uma mensagem aí pros clientes que fizeram da Riquiarte super sucesso em 2015. É isso mesmo, eu quero desejar a todos os nossos clientes, amigos, um feliz 2016 com bastante paz e saúde. É isso que nós precisamos para podermos crescer e os nossos comércios, nossas empresas, o povo guarulhense ser um povo mais feliz. É isso aí, gente. Agora não esquecendo que Riquiarte são 25 anos de sucesso em comunicação visual E pra você que quer crescer e aparecer em 2016, endereço e telefone na sua tela. Em 2016, Riquiarte com vocês! Venham!